A minha função de locutor de continuidade é para vos apresentar os nossos dois invited speakers que iremos ter a seguir. Vamos fazer uma troca de ordem entre eles, que foi negociada entre eles próprios porque consideraram que o discurso fica mais fluente por essa ordem, mais interessante por essa ordem. Em primeiro lugar vamos ouvir Maria José Sobrini, que é a diretora da Cisco Consulting Europe, trabalha com empresas líderes nos seus processos de transformação para o digital, potenciando os respectivos negócios, otimizando operações e diferenciando atividades face à concorrência. Antes da Cisco, passou pela Ernest & Young e Coopers & Labyrinth, colabora com várias escolas e universidades de negócio. A seguir teremos um segundo invited speaker, o Juan Llanesa, que é vice-presidente da área de desenvolvimento de negócio da FIORD, uma empresa da Accenture Digital. É um reconhecido líder na área digital pelos projetos inovadores desenvolvidos para grandes organizações em setores como a banca, telecomunicações, eletrónica e utilities. É licenciado de Economia pela Universidade de Oviedo. Obrigado a vocês por vir à Portugal e vir à nossa conferência. Eu espero que vocês tenham gostado de estar aqui conosco hoje. Vocês podem falar qualquer idioma que vocês preferirem. Eu acho que Maria José vai falar em inglês e em castelhano, espero. Mas se vocês quiserem mudar, todos conhecem um grande conjunto de idiomas. Obrigado por vir, Maria José. Obrigado. 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 Thank you so much for, I think that the one working is this one. Thank you so much for giving me the opportunity to come here to Lisbon today. In fact, it's been a good idea, yesterday in Madrid, it was 40 degrees, so when I landed this morning here, and it was only 30 degrees, I sent a message home, I love you very much, my husband, my children, but I think that I won't go back to Madrid until September. It's terrible, so thanks so much. And then the other thing, during the session today, first it was going to be Juan talking and then myself, talking about the digital transformation in the enterprises, but at the end of the day we decided to change the order because we thought it was, it made more sense to be changing the order. So what I want to share with you today is my thoughts around the digital transformation that we are living today, that by the way, I really think that it's a digital journey. It's a digital, the digital transformation means when we are accepting and we are implementing digital technologies and business models that at the end of the day are being measured in our own companies. So we are implementing technology and we are adopting it because we want to get something in our companies. During the last years, there's been a lot of implementation and a lot of investments done by big companies in technology, but there were two things that were lacking. The first thing is that no new business models have really been generated by big companies, big incumbents, and that the value for the companies in most of the cases hasn't been measured. So in many cases, technology implementation hasn't been able to give back to the companies the value that it should have been given. Value that, by the way, it has been given to small companies. Because if today big companies are nervous and incumbents are nervous is because there is a very big digital disruption in the market and the ground that big incumbents and big companies weren't able to take is being taken by somebody else. So these digital disruptors are the companies that are implementing technology and new business models in order to be able to provide benefits and to get benefits for their own companies. And the thing that these digital disruptors have is that they are very quick, they are very agile, they innovate very quickly, they bring something very quickly out to the market, they grow and grow and grow exponentially in the number of customers and growing in the number of customers that are able to deliver new services that these customers are going to be consuming and so on and so forth. This is a case of WhatsApp. WhatsApp started as a messaging company. Now they are starting to be a paying company. And now they are going to go into the advertisement environment because they have such a big number of customers that they are being able to be making a good number out of it. But what's the situation? We were making a couple of months ago and this is a study that you can find on the website, on Cisco's website, talking about the digital disruption and talking about how incumbents are being affected by digital disruption. When we talk about incumbents, I mean the 10 major players in different industries, 10 major players in terms of market capture. So one of the questions that really astonished me a lot was that when we were doing a big survey in all around the world and I think it was 32 countries talking with big companies about how digital disruption was going to be disrupting their market. And one of the questions why is respondents who say the risk of being put out of business increases as a result of digital disruption. So companies are really thinking that 50% of them they really think that digital disruption and digital disruption is somebody who is coming in using technology, being very agile, developing something and really disrupting the business of incumbents. 50% of them think that this is really going to be something that they have to be putting focus on the next five years. But then only 45% of them thought, said that digital, I mean 45% of them said that digital disruption today is not at board level. So the board level, the board, the managers of these big companies think that they, that yeah this is a kind of disruption but this is not really going to be disrupting myself. I'm an incumbent and nobody is going to be able to attack me. And by the way digital disruptors is not always entrepreneurs, small companies, very innovative and so on and so forth. Many times digital disruption can also come from incumbents. For example, Blue Burberry, the guys that are apparel and they sell clothes and so on. They're extremely disruptors, selling their products online and they're disrupting the whole of the retail. So we have to think also that it's not only young guys of 30 that they're going to be establishing their own companies and they're going to be disrupting my utility company. We have to also be watching the rest of the incumbents and the rest of the people in the same industry as ourselves. So this is something that at the end of the day makes us think again. Okay, so people, big companies are not taking seriously this. So probably it's only the people from IT, the CIO and his friends, the ones who are implementing technology and they're going to see what they're going to be doing. But they will never be able to fight against disruptors. Today we have something that we didn't have a couple of years ago. We have what we call Internet of Everything. Internet of Everything is like the brother of Internet of Things. Some years ago we were talking about Internet of Things, that there are many things in the world that are being connected. And when we talk things, we mainly talk about sensors. Internet of Things was very, it affected very much industries such as manufacturing, such as IT, because we were connecting things and at the end of the day we were moving things. So it was really affecting our value chain. Today we are on the next phase, it's what we call Internet of Everything. I don't know if you're familiar with the term Internet of Everything because today when we are talking about digital technologies and Internet, we have things, a lot of things connected. In fact, there will be about 50 billion things connected in 2020 and it's great. Things about sensors and laptops and so on and so forth. But today there is something new because we also have a lot of people connected. It's people connected in our own clothes with having things, we are having small sensors in our stomachs due to medical things, on our shoes when we are doing, when we are running on the city, sending signals to everywhere. We have our laptops, we have our iPads and so on and so forth. So between the things and the people, we are sending a lot of information. We are sending lots and lots of information that it can be affecting and it can be modifying the processes in my company, the internal processes or the processes of how I am managing my customers. The big potential of Internet of Everything and the previous speakers, they were very clear about it and I totally support them, is that today less than 4% of the data that is being transmitted in Internet is being managed. So we are losing, we are not taking intelligence over 95% of the information that we are, that there is today in the, that is going in Internet. So and imagine, imagine if you're a bank, imagine if you're a utility company and you're transmitting information about your internal operations, but you're also transmitting information about your customers and what they are doing with you in social networks, with the laptops, with the mobile, going into the branch and so on and so forth. Imagine the intelligence that we can be putting into that, into the process, internal processes in our organization. And by the way, that is something that today small digital disruptors don't have. The information that a bank has about a customer, the information that my bank has about me, about if I have kids, if I have a loan, if I have, when the money is coming into my account at the end of the month, if I am investing on whatever, the information that a bank has about me and that they can be using to disrupt me and give me more information, more services, digital disruptors normally don't have it. So today we have Internet of Everything and one of the things also important here is that, we have to be thinking about that, as we were mentioning before, people have been investing a lot of technology, in technology, but they haven't been able to write the benefits. One of the examples is Barcelona. Barcelona is a, there are very good partners of Cisco. We've been working with them for the last, I don't know, nine years, ten years. It was a city that they started investing a lot in technology, in Internet of Everything and Internet of Things, putting sensors all over the place, intelligent lighting, intelligent parking, intelligent cars, everything. But they had never really measured what we were talking about before. They hadn't really measured about the benefits that the investments were giving to the city and to the stakeholders. And they weren't really thinking about new business models that would, that could be giving, that could be increasing the benefits for Barcelona and for the stakeholders like Telefonica and so on and so forth. So for the last three years Barcelona has been working a lot on changing the way how digital, how digital technology and digital investment has helped them get more benefits for them, more benefits for the stakeholders and change the business model. Today Barcelona has been able, and these are the things that Barcelona is measuring because they want to be measured and they want to be known by this. Barcelona is one of the cities that is attracting more businesses, attracting definitely more tourists, attracting a lot of entrepreneurs because the whole city is like a living lab of technology and data. They are being able to attract big companies such as Cisco where we're putting the innovation center there because, I mean, everything is coming together. In Barcelona with the providers, with the providers, with ourselves, with Telefonica and with everybody who's working with them in the city, they are creating links and they are creating different partnerships and business models. That is a win-win for everybody. So this is really, when we are talking about digital transformation, it's not only enterprises, it's not only companies. We're also talking about the public sector. We are also talking about cities that they have to overperform. So I want to share with you an example with a bank that we are working with in Santander, we in Santander in UK. And just to reflect to you how we think that the journey of digital transformation should be done. This bank, they are seeing that they understand the need to disrupt themselves because they see that there are a lot of other companies, that there are a lot of digital disruptors that they are taking the business out of this bank. We did an analysis and if you do an analysis, this is for UK but it can be useful for many of the geographies. Disrupting banks, we can find digital technological companies like Google, like Apple. We have new banks that are banks that they don't have a bank charter but that they are moving money from customers. We have payment companies, we have digital only banks and they are fully chartered so they can be operating in the countries. And there are also some other asset manager companies, asset management companies that they are also trying to get the business out of the banks. And by the way, there are some also companies in retail like Walmart. Walmart is also wiping out business from banks because they are getting into the payment industry. So today, at the end of the day, we are seeing that frontiers between industries is really blurring. Because they are being, I mean in the payment space, in the banking space, we can see banks, we can see entrepreneurs, we can see retail companies and so on and so forth. And so new business, these are the new business models that are being created. So the important thing about this digital entrepreneurs or digital disruptors is that they are very innovative, they like to experiment and they are very fast to execute. So they have an idea, they bring it very quickly from idea to a service, they take it out to the market, they learn about it, they learn about it and they can take decisions and then they make their market share grow. This is very, very difficult to do for a big bank as well that we were working with. So one thing that we have to be thinking is we don't have to be competing with everybody. Maybe we cannot compete with these guys, but maybe we can partner with these guys. Because these guys at the end of the day, when a big company is thinking about what should I be focusing on, we have to be focusing on where do we want to be adding value to my customers. Do we want to be focusing on adding value in cost reduction? Do we want to be adding value in the customer experience? Or do we want to be adding value just being a platform? Just being a platform means that I'm going to be setting a platform, a marketplace, and being selling things about other people. Adding value in customer experience is that I'm going to be creating an experience for the customer that is really different, that is going to be very enriched, that I'm going to attach him, that he's going to be loving my company, that he will be able to do nothing without me. Like most banks are trying to do now. And then maybe I should be adding value on reducing cost. For example, reducing cost like Barcelona is doing with service providers that I'm going to be paying to you as I consume pay-per-use. So that's the way, so we don't have to be thinking that my company have to be digital, so everything has to be done by the mobile and so on. So we have to be thinking really what we want to be focusing. And so sometimes it's very, very difficult and we shouldn't be doing to try to compete with these kind of companies, but we should be partnering with them. So what we're seeing in the financial services area when we're talking with big banks, incumbent banks, is that what customers are asking from them, well most of the banks what they want to do is they really want to be the marketplace for the customers. They want to be serving the customers in all the activities that they have in their everyday life. But when you ask customers, talking about the big incumbent, what customers say today is that banks have lost trust and banks have lost relevance. What is the difference that a big bank is offering me, Maria Soprini, as a small entrepreneur can be offering me? So banks, and in fact the results of this study is that 43% of customers say the bank doesn't understand their needs. And four out of five would be trusting a non-bank for banking services. So four out of five customers would be very, very, very happy to go to non-bank companies for certain services. So how is it possible that banks today, if a bank has only information about my life, about what I'm doing, about how much I'm earning, about how much taxes I am paying, about how much I'm paying to my health care services and so on, how can a customer say that my bank doesn't understand my needs? How is it possible that I say that my bank doesn't understand my needs? So banks really have to take advantage out of this because Google will never know what my needs, because Google doesn't know my history with my bank. So this is where banks have to be focusing. So customers, me, what I want of my bank is I don't want you to focus on something that Google can give me, or that a small payment company can give me, because it's not really relevant. If I'm going to be paying, I don't know, a doctor or whatever, don't look after that big bank. What I want you to look is really after my activities that are, if I'm going to be buying a house, if I'm going to be putting a lot of money, I want to trust your bank and not a small bank. And if I'm going to be buying a bank, why don't you offer me and other things? Why don't you investigate the market for me? And why don't you tell me, if you're going to be paying this house in this area, don't you know that there is a school for your kids? Don't you know that there is a hospital or whatever? Don't you know that the best insurance for your house can be this one and this one? Don't focus on the small ones. Focus on the big ones, because you know me. You have my information. So these are the things that big incumbents have to do. They have to be closing the value gap with digital transformation, because they are much more powerful than small ones. And we also have to have in mind that when we're talking about success and digital transformation, we have to be talking about technology, we are talking about business processes, and we are talking about cultural change. That is not easy at all when we are talking about big companies and big incumbents. So at the end of the day, what we identified with this big bank, is that they are going to be focusing only on two areas. The blue one is mobility, around mobile payments, not so much, because there is a lot of competition there and also a branch of recognition, where they are going to be focusing more, and they need to be very, very quick and very dynamic, is when we talk about digital advice. If the customer knows me, sorry, if the bank knows me, bank give me advice, because you know me, and be very, very accurate on the advice you are going to be giving to me. Automated investment advice, mortgage, and mortgage, because we are talking about UK, and in UK the mortgage process is very, very complex, it's not something easy, so the customers, they like to be accompanied in the process of mortgages, and being able to have virtual advisor and be able to buy whatever complex products, anytime, anywhere, using video and so on. So this is, when we're talking about the journey, it's not that suddenly the CEO of a company gets up in the morning, looks at competition and say that I have to be doing this because the competition is doing that. We have to think very seriously where are we strong. But then we come to another problem, IT. When we're talking about digital disruptors, digital disruptors are able in one month to put you out a service on the customers, and the customer is being able to buy these kind of services. When we're talking about big incumbents, and this is one of the big problems, is that they are, from a process and an organization perspective, they are so complex. But what it cannot be is that the retail department of a big bank says that they want to be giving advice through video to their affluent customers, and so on and so forth, and the IT department comes back and says, okay, you will have it in six months, and so on and so forth. This is the way, we will never excel if we are not able to deliver very quickly. So this is a, this is a, it's complex for CIOs because they have to be innovating very fast, and they have to be deploying very fast. When they have a big, big siloed and big IT departments that they cannot be managing. Because what is it? They have to be managing partnerships, the IT. They have to be very aware of technology transitions. Technology transitions today is something that is moving so quickly that we have to be sure that we are using the best technology in order to be serving our customers. There is a big fuss around security when we are talking about digital transformation, innovation speed, the new business models, and also the partnerships. So, so at the end of the day, what, what many companies are doing, we're always talking about incumbent companies, that they are the ones who have to be fighting against, against disruptors, is a trying to create like a parallel area for digital developments. That they're going to be using services of the, of the, of the traditional IT department, but is going to be helping, helping companies be much more effective. This kind of transformation will never be able to be done if they don't have the support of their CEO. So this is why it's so important that today, CEOs on the, on the, on the board of directors of companies really understand that this is being a risk for them. So just, just to finish, I wanted to share some food for thoughts. Food for thoughts of, of when we're thinking about what are we going to be doing in our company regarding digital transformation. What is the journey going to be? And how are we going to be able to, how should we, what should we be doing in order to overperform our competitions? And by the way, another number that it was very compelling on the, on the, on the, on the analysis we did is that 40%, I think it was four out of 10 incumbent companies, won't be incumbent companies in five years anymore. When, when I say incumbents it that they're in the list of the 10 biggest companies and in, in, in industries and so on. Because four out of those 10, they will be substituted by digital disruptors that are going to be much quicker than them. So what is it that we have to be thinking? Well, we are going to be doing this journey and doing this transformation. What is it that we want to be focusing? Remember what we were talking before? Once that I've analyzed what my competition, what my competition is doing and what the, the, the disruptors are doing. What do I, what do I want to be focusing? What do I want to, to really extend and overperform that competition? Do I want to be focusing on, on cost value? Do I want to be focusing on experience value? Do I want to be focusing on platform value? Or do I want to be doing all things, three things at the, at the same time? For example, banks, short term, they're more, most of them, they're focusing on experience value. But mid long term, they want to be focusing on platform value, selling their services, but also selling services of somebody else. Do we have the capabilities to magnify the value? Do we have to get the capabilities to move this forward? And when we talk about capabilities, we talk about business capabilities, IT capabilities. Or do we have them? Or do we want to partner with those who have them? And if we want to partner with those who have them, what is going to be the business model? What is the win-win? Why should they want to partner with us? Or what do we want to partner with them? What is the gap? Our competitions, our competitors, and both, they can be OTT or incumbent. What are they doing in that, in this area? What are the decisions that are taken? Do they have the capabilities to magnify the value? And how can I compete with it? How quickly can we adapt? If we take the decision that we are going to be doing this, how quickly can we adapt? If this is going to be taking six months, forget about it. Make the project smaller. If it's going to be taking five months, probably forget about it. Do something that is going to be smaller, but that is going to be adding a lot of value. And what is the impact going to be in people, processes, and technology? Maybe I have to build another company, a spin-off of my company, and then when it's successful, being able to integrate it or take a team of very innovative people from my company and start moving these projects forward. And how can we increase the agility to ensure we capitalize on new disruptions? Well, we were talking about digital disruptors. How can we be sure that we are innovative every two months? Every one month, every two months, we are delivering new services and we are growing the number of customers. So just to end, another number. Everything is going to be digital. Everything is going to be digital mainly because everything is going to be based in the internet of everything, of connected, of intelligent connections of everything. So by 2020, 75% of businesses will become digital. What does digital mean? In 2020, it will mean something totally different of what we understand today. But out of this 75%, only 30% of these digitalization efforts will be successful. So only 30% of these big investments in technology, big investments in people, big investments in resources will be lost. Only 30% will be successful. And why is it? Because the number one reason why companies don't succeed is going to be because they fail to innovate and they fail to reinvent. And the big issue here is that many of the companies don't reinvent themselves because they do things so well that why should they be changing? So they take too long to be doing the same things very well. And that's why they never reinvent themselves. So this is what I wanted to share with you. Thanks so much. Now, we would like to invite Juan Leneza to come up to the stage and make the presentation. Thank you very much. It's good timing, eh? Vamos a provar a primeira experiência, que é saber se o Powerpoint funciona. Este é o título da minha apresentação. A apresentação que eu vou fazer é um pouco diferente, um pouco disruptiva. Vou tentar empujar pensamento. Podem estar de acordo ou não. Não passa nada. Se você quer tirar tomates, me pode tirar. A gente chama Living Services, que é uma das maiores tendências que temos em Fjord. E uma coisa que temos é como mudar as companhias da transação à relação. Porque creemos que as relações, além disso, geram transações. Muita gente nos pergunta por que nos chamamos Fjord. E nos chamamos Fjord porque um fjordo é a interface entre a terra e o mar. E é algo precioso. E o nosso objetivo como companhia é o que veis aí. Nos encanta diseñar produtos e serviços dos que o usuário final se enamora. Porque creemos que se o usuário final se enamora de teu produto e teu serviço, tendrás mais uso. A partir de aí tendrás mais demanda. E a partir de aí tendrás mais revenu. Bajo um lema que é simplicidade elegante. Todo o serviço que diseñas tem que ser sencillo, por suposto. Mas hoje em dia não é suficiente. Tem que ser atractivo, tem que ser elegante, tem que ser cool. E eu acho que nesse sentido, a Apple mudou o mundo. Quando a gente nos pergunta o que é o que fazeis, porque fazemos uma coisa rara que se chama Service Design ou diseños de serviço. A minha mãe se o explico sempre com um telefone móvel, que é onde começamos. Em seu dia diseñamos os telefones Nokia, o Samsung Galaxy. Você se pega um telefone móvel, o primeiro que veis é o diseño visual. Que é normalmente o que a gente entende em España e em Portugal, o que é o diseño. Píntamelo. Por debaixo disso, tem outra coisa que se chama o diseño de interacción. Que são todos os user flows, toda a arquitetura da informação, que é superimportante. Por debaixo disso, tem outra coisa que se chama Kinetic Design. Quando clicas um botão, isso te faz uma transição, um movimento. Que por primeira vez, digamos, te desperta um sentimento. Por debaixo disso, tem outra coisa que se chama o diseño de serviços. Quando diseñas um serviço, seja para uma operadora, seja para um banco, tem que pensar em todo o ciclo do serviço. Como a pessoa descobre o serviço, como tens a primeira experiência de serviço, como enganchas a pessoa no serviço e que passa incluso o dia que te queres divorciar. Que passa o dia que uma pessoa diz que não quer ser cliente mais de Portugal Telecom, ou não quer ser cliente mais de NOS, ou não quer ser cliente mais de Telefônica. O que te passa em España, quando te vas dar de baixa, que não sei se passa em Portugal, é que chamas um call center e dizes, me quero dar de baixa, estimada Telefônica. E de aí te manda normalmente outro número de telefone, e te dizem, não, tem que chamar este outro número. E de aí te dizem, não, é que logo tem que chamar este outro número. E às vezes te dizem, não, é que tens que ir a a tienda e firmar um contrato porque tenias dois anos de log para darte de baixa. O que lhes tem passado a muitas operadoras é que os clientes se han ido e não voltam. Mas é normal que não voltam, se não has diseñado esse serviço de princípio a fim. Porque o divorcio também é muito importante, não? E esta é a nossa visão de futuro, não? Muita gente nos pergunta, además, oi, por que vosotros se habéis fusionado a Accenture, não? Que é uma empresa super creativa, diferente e demais, não? Além de por que nos pagaram muito dinheiro, que é uma razão razonável, não? É porque creemos que está aqui a visão de futuro, não? Tu, para ser a empresa do futuro, basicamente, necessitas três pilares, não? O pilar de arriba, que é o diseño, não? O como tu te interaccionas com o cliente, não? Todas as Customer Journeys, como empiezas, a veces, no móvil, sigues na web e acabas, digamos, com uma tienda física, não? E isso é o que chamamos de Customer Journeys. Mas para que isso se sustente, necessitas a tecnologia e o negócio detrás, não? E, no final, o que tens aí é a Apple, não? Que é, a conseguido machear tudo isso, não? Exatamente, não? Os bancos e as operadoras, eu acho que estão bastante bem na parte tecnológica, muito bem na parte de negócio, mas nos falta radicalmente o que é a parte de experiência, não? E isso é o que fazemos, não? E essa é a nossa proposição de valor, que sempre interna transmitir a nossos clientes, não? Que é Designing for Love, ou diseñar para enamorar, não? E para que o amor exista, com um homem ou com uma mulher, com um produto ou um serviço, basicamente, tens três momentos fundamentais, não? O primeiro é quando descobres a pessoa, não? Aja, essa chica me gosta, esse chico me gosta, não? O segundo é o wow, que é fundamental, não? Sem um wow, o amor não ocorre, não? Mas, realmente, todos temos tido muitos wow, e, às vezes, essa mulher ou esse homem não se convierte no homem ou a mulher de sua vida, ou esse produto não se convierte no produto de sua vida, não? Porque a reação para que essa pessoa se convierta em sua mulher ou sua mãe, tem que ser, por suposto, por suposto que está minha mulher, está novio, por suposto que este é meu marido, está novio, por suposto que um telefone móvel é táctil, está novio, mas até que Apple o fez, não era tan novio, não? Então, isso é o que nos diferencia um pouco com as empresas tradicionais de criatividade, não? Em Espanha e em Portugal, eu acho que as empresas tradicionais de criatividade têm feito muito bem o ahá e o wow, não? Que tu vas, descobres um anúncio, lees o anúncio, te emocionas, vas a comprar esse produto ou esse serviço com toda a emoção do mundo, não te lees a letra pequena do anúncio, o compras e tens uma decepção, não? O que te promete, não está de acordo com o que te dá, vale? Como usuário. Então, dizemos que as campañas são como o azúcar, não? A corto prazo, te dan um subidão, mas a longo prazo, se continuas, te dan diabetes, vale? E para nós, experiência de cliente, é a combinação, basicamente, de três coisas, não? A primeira é a marca, que, por suposto que a marca te transmite algo, não? E te transmite uma expectativa, não? Tu, se vai a Iberia, estás tendo uma expectativa, ou se vai a TAP, ou se compras um telefone Samsung, ou se compras um telefone Apple, não? A outra é a proposição de valor contra o preço, não? É quanto cobras e quanto me das, vale? Porque isso, há um gap na experiência, não? Eu vim aqui, hoje, a Portugal, e a Iberia me cobrou 400 euros, não? E a minha experiência não foi muito boa, é muito simples, porque, não? Me cobram 400, tenho o acento pequeno, não me dan um menú, e, no final, digo, por que não vou com Ryanair? Porque, no final, me dan o mesmo, vale? Então, isso te afeta a experiência. E o último, são, digamos, os Customer Journeys, não? Que os Customer Journeys, como eu disse antes, é o que entendemos de como te mueves de canal a canal de uma maneira líquida, que nós não entendemos como silos, a web, o móvel, a tienda física, mas que entendemos, basicamente, como coisas que fluem de uma maneira líquida, não? E o nosso objetivo de companhia é isso, como mudar de transação a relação, porque queremos que as relações geram mais transações, vale? Isso é o que chamamos o Customer Experience Maturity Model, que é, eu acho que a maioria das empresas em Portugal e em Espanha estão aqui, não? Que é, client experience é muito importante, todo o mundo fala disso, mas é uma palavra como inovação, é uma palavra vacia, é uma palavra que não há nada detrás, nem tens uma organização, nem tens fundos, nem tens um equipe de diseño, nem há realmente nada, não? É algo que queda muito bem para dizer ao board, e já está, não? E o que fazemos com muitas empresas é iniciar o que chamamos esse programa, digamos, de transformação, não? Que não o chamo digital, o chamo fígital, vale? Fígital é, basicamente, para mim, que é a combinação entre o físico e o digital, não? E, então, essas são as coisas que fazemos em um programa de transformação, não? O primeiro é definir essa estratégia, não? Digital, o chamada fígital, por debaixo disso, temos o que marca, se chama o Brand DNA, o Brand DNA é como baixas a marca a experiência, vale? Para definirlo de uma maneira muito sencilla, como baixar a marca a experiência, é se eu tenho um telefone Apple, le quito a parte visual, le quito a marca, o tocas, e me dizes, Apple. Se eu sou um antigo telefone Nokia, que não sei se vocês acordais, os telefones Nokia, onde tínhamos o arriba, o abaixo, o botão de trás, e o botão central, o tocas, e me dizes, Nokia. Se você vai a um Starbucks, vale? E faz o processo de compra de um café, le quitas todo o branding, onde te faz a cola, te escrevem teu nome, depois te chamam, Juan, aqui tens listo o café, vale? E realmente, se han reinventado a experiência da cafeteria, e me dizes, Starbucks. Isso é baixar a marca a experiência, vale? Por debaixo disso, tendrías que construir toda esa organização de diseño, vale? Ou chamada de client experience. Tendrías que fazer, digamos, que toda a metodologia realmente centrada no usuário final, ou centrada no cliente, vale? A partir de aí, tendrías que fazer todos os Customer Journeys, como cambias de canal a canal, de uma maneira líquida, e logo tendrías que medir, vale? Pero medir, nós temos dois tipos de medidas, temos o que chamamos o KPI, que são as medidas duras de toda a vida, quanto conviertes, quanta gente chama ao call center e demais, mas há outra medida que chamamos os KPI, que são os Key Experience Indicators, que é a parte máis suave, que conta a gente de tua companhia quando van a casa, que conta a gente de Starbucks, quando se van de Starbucks, que le dicen a seus amigos, e a isso lemos damos um nome em Fjord, que se chama Love Index, o índice de, digamos, de enamoramento con tua companhia, vale? E para fazer isso, normalmente o que fazemos é, tentar orquestar o que é toda a companhia desde um ponto de vista de cliente, nós nos projetos sempre começamos mirando o que são as necessidades de os clientes, e a partir de aí, tentamos fazer o que é o Customer Experience to be, ou chamá-lo ideal. Para isso, o que fazemos é começar com as necessidades, as emoções que vas tenendo no processo de tua companhia, vale? As acções que precisa ter o cliente, vale? E o que chamamos a curva emocional, não? Como se sente a gente nos diferentes momentos, não? Quando te van a dar uma hipótica e não sabes que essa hipótica te a van a dar, a gente se sente ansiosa, não? Então, tentamos mapear o que é essa experiência ideal. Uma vez que temos essa experiência ideal, o que fazemos depois é, olha, qual é toda a operativa e todos os sistemas que necessitas para alcançar essa experiência ideal, não? E, depois, por debaixo disso, obviamente, está o que é o negocio. Então, o que fazemos é é começar sempre pensando de ser cliente, porque o cliente, ao final, é o teu revenue e teus benefícios, não? E se és capaz de enganchar com ele e generar relaciones, a partir de aí tendrás transacciones, tendrás mais revenue e tendrás mais profit, não? Então, é mudar um pouco, não? E isto é a nossa visão do mundo, não? Que é um pouco radical, que é o serviço de marketing. O serviço de marketing, para mim, é que se realmente que você faz um produto, um serviço, do que o usuário final se enamora, esse produto, esse serviço, se convertirá em teu marketing. Todas as empresas de internet, Instagram, Foresquare, han crescido com a gente sacando o móvil e diciéndole um ao outro, mira como mola, não usou marketing. É gente diciéndose, isto me resuelve algo em tua vida, não? E por ir, isto é a nossa visão do mundo do que era até hoje, que era como Las Vegas, que é, get the cleansing and sac them dry. Mételo al cliente na oficina ou na sucursal e sacale todo o que puedas. Pero realmente o mundo ha cambiado, ou está cambiando. Isto é o que comentaba antes, do azúcar, o subidón, a campaña, etc. Isto é o que Canon promete, é a melhor empresa de fotografia do mundo, sem dúvida. Vale? E isto é o que te dan. Vale? Como veis, dan un CD-ROM, o 95% dos usuários non meten o CD-ROM ni en o PC e te cobran por ele. Vale? E por debaixo disso encontrarás 25 manuales en todos os idiomas. Vale? Isto é o que se chama o out-of-the-box experience, como abres a caja. E como decía Alves, we cannot go on together with suspicious men. Que se seguimos sospechando o o o o o o o o, o temos outra coisa, pero non temos unha relación de amor ou de confianza. E o que facemos, tentamos hacer ou as grandes empresas que se están metendo en client experience é o diseñar digamos que narrativas. Isto é o que Apple te promete e isto é o que te dá. Bastante cercano, non? Sempre hablo de Apple de out-of-the-box experience. Non sei se os habéis dado cuenta que tú, cando coges a caja de Apple, a base, a abres, non? Vá bajando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco a la caja e sai o producto perfecto. E te quedas mirando e dices, como tres segundos, e dices, wow. Pero o comportamento máis curioso con a caja de Apple é que como usuarios e non sei por qué, a gente a caja non a tira. A dejan en unha estantería. E dices, pero por que non a tiras se é unha caja? Vale? Porque é que han diseñado a experiencia tamén que te dá pena tirar esa caja e las vas guardando todas en a estantería como un trofeo, non? Entón, bueno, realmente en Fior o que queremos é que se realmente diseñas un producto ou un servicio del que o usuario final se enamora, tú producto ou tú servicio e o usuario final que é o máis importante se convertirá en tú canal de comunicación. Que será gente diciéndolo un ao outro mira como mola, mira como me gusta isto, non? E o que está cambiando o mundo é que antiguamente as empresas comunicaban produtos e servicios, non? E intentaban enchufárselos ao usuario final e agora o que debes hacer é diseñar produtos e servicios que o usuario final comunique por ti, non? Oye, mira como me gusta, non? E o marketing é o imposto que pagas por ser irrelevante porque se realmente fuera relevante non necesitarías marketing. Se hai gente de marketing non quer dizer que o marketing non sea un canal da aceleración de ventas pero realmente se diseñar produtos e servicios relevantes para a gente non necesitarías marketing, non? As cousas se venderían solas e iso é o que está provocando digital, non? Que non necesitas. Entón, que é o cambio que está provocando digital? Pois para mi digital está provocando o cambio que se chama o efecto kriptonita, non? Hablaba antes María José de la banca, non? En la banca de repente aparecen pequeñas startups que están erosionando o mercado, non? Te aparece o Paypal te aparece Moven e empiezan a coger pequeñas como Superman, non? Pequeñas kriptonitas que empiezan a debilitar un sector, non? E isto é o que está pasando con digital que é que de repente as fronteras non existen ou se diluyen un banco se pode convertir unha operadora unha operadora se pode convertir un banco un Carrefour pode hacer un banco lo cual é unha tremenda amenaza ou unha fantástica oportunidade depende como lo mires e logo tenemos unha cosa añadida, non? que é o novo consumidor que é social digamos máis disruptor máis emocional e isto eu creo que encima pasa moito en España e en Portugal, non? toda a gente joven por a situación que tienen son radicalmente distintos son new millenials e encima gente sin trabajo o sea que tienen unha rabia contra as antiguas empresas descomunal porque piensan que os telefónica en DC e demás les han causado su miseria personal entón como podemos conectar con esa gente que son el futuro e o futuro de nuestras empresas e isto é o que pasa en as empresas personal lo podes poner en banca lo podes poner en operadora pero imaginaos la operadora pois ha estado moi centrada en esos momentos de la verdad que son la campaña el contrato la operativa e luego lo que é el reclamo cando protestas e lo han hecho relativamente bien pero de repente as startups se le han metido en el mundo de la relación eu me acuerdo cando a balas con las operadoras hace 5 anos decían oi vamos a sacar algo como whatsapp y decían no, no vamos a sacarlo porque me canibaliza el mundo de los sms e ninguna lo sacou e se metió whatsapp e whatsapp se vendió por 19 mil billones de dólares puedes comprar una estación en el espacio con eso vale entón lo que han hecho muy bien las startups es meterse en ese mundo de la relación que las grandes empresas se han olvidado de ele entonces que le pasa digamos que a la gente más joven o a la gente más digital que de repente te conectan con ese tipo de compañías y tu te desposicionas totalmente digamos que la gran empresa se ha focalizado mucho en la transacción y lo han hecho muy bien vale mientras que de repente esas empresas se empiezan a meter en ese mundo y para mi el gran desafío de la gran empresa es como crear relaciones a largo plazo y para mi eso es obvio es matemáticas lo que tienes que hacer es incrementar el número de iteraciones con tus clientes vale pero lo que es muy importante es la cualidad de esas interacciones que esas iteraciones tengan valor para mi como usuario final vale y digital no es going paperless es realmente usar los medios digitales para conectar humanamente con la gente vale que significa estar en el canal correcto en el momento correcto vale si eres capaz de hacer eso yo creo que tienes muchísimo ganado y esto es lo que vemos lo que es la evolución del mundo que es antiguamente pues llegó web internet luego llegó el mundo de la movilidad y luego de la omnicanalidad de la omnicanalidad se pasó en España la muchicanalidad que tenías todo tipo de cosas y además totalmente desconectadas y ahora vivimos un momento espectacular que en FIOR lo llamamos living services vale y los living services son básicamente el resultado de dos fuerzas vale dos fuerzas además bestiales que son la digitalización de todo y las experiencias líquidas de los clientes cuando juntas estas dos fuerzas imagina lo que significa para diferentes sectores como la educación como la banca incluso o sea estas dos fuerzas nunca se han unido normalmente las progresiones en las industrias son aritméticas pero en el mundo digital la progresión es geométrica o sea yo he visto en mi compañía en FIOR una avalancha o sea nunca he visto tal avalancha en otras empresas que he estado trabajando antes lo cual significa pues eso una amenaza o una oportunidad entonces para mí lo que hay que hacer pues es bastante sencillo o bastante de cajón antiguamente las empresas estaban focalizadas en transacciones focalizadas en relaciones antiguamente había una experiencia rota de cliente intenta hacer una maravillosa experiencia líquida de cliente antiguamente la visión era corto plazo corto plazista de factura vende intenta hacer tener una visión más a largo plazo antiguamente consistía en hacer ruido y conseguir leads comerciales intentar vender vale cumple tus promesas lo que prometes dámelo vale antiguamente todos los procesos eran complicados confusos para el cliente mucha gente en banca o en operadora no sabían lo que compraban trata de ser honesto simplifícalo para el cliente y dile lo que le estás vendiendo háblale de tú a tú antiguamente tenías clientes pasivos que esperas creo que si vas en esa dirección y me lo creo de verdad tus clientes se convertirán en tu canal de comunicación vale y para probar eso os pongo dos casos el primero es iGaranty que no sé si lo conozco conocéis es un banco turco nosotros hicimos con iGaranty con Garanty lo que es toda la multicanalidad el banco tradicional el móvil la web etcétera 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 y Garanty llegó un momento que dijo oye podemos crear realmente un banco que no sea un banco que realmente conecte con el estilo de vida con los jóvenes un banco social simple que conozco con la vida de la gente y lanzamos iGaranty iGaranty es un grandísimo proyecto ha sido premiado con más de 20 congresos a nivel mundial y lo que intenta es meterse en la vida de la gente el interfaz ya tiene 3 años y es un poquito no lo mejor para nosotros porque los turcos tienen un digamos un gusto peculiar les gusta mucho el color y demás pero el concepto es fantástico básicamente en iGaranty lo que puedes hacer partimos de user research y uno de los problemas que apreciamos en Turquía es que la gente es joven entonces la gente es joven y tiene un teléfono Android ese teléfono Android dice es barato y tiene poca memoria entonces lo que hacen los jóvenes es sacar muchas fotos el Whatsapp y demás y el teléfono se les llena de cosas súper rápido en el momento que se les llena toda la memoria lo primero que hacen es borrar aplicaciones y borran las aplicaciones más pesadas por ejemplo la aplicación del banco la aplicación de la peladora porque las fotos no las van a borrar la gente joven eso olvidaros entonces lo que hacemos con iGaranty es un concepto súper light en lo que tú haces aquí tienes una tienda de aplicaciones dentro de la aplicación y lo que puedes hacerte es descargarte mini aplicaciones dentro de dentro de la aplicación ahí tienes cosas como smart shopping puedes transferir dinero a través de Facebook puedes tener las tarjetas de loyalty del Sonae de Turquía o sea que puedes tener la tarjeta del TAP de Turquía que es Turkish Airlines entonces lo que hacemos es un banco social simple que se convierte en un ecosistema lo que hace Garanty es abrirse a otras piezas del ecosistema y hacer deals con ellos en los que comparten revenue me parece un proyecto bestial y el siguiente y estos son los dos bancos que es el banco digamos que antiguo y el nuevo banco mismo core banking y diferente proposición de valor y luego el siguiente proyecto de Fjord que me parece absolutamente bestial es Free es una operadora como puede ser Portugal Tele como puede ser NOS y nos lanza un reto que dice oye el único punto de contacto que tenemos como operadora es la factura y la gente nos llama para protestar vale y ese es el único punto entonces tenemos un punto de dolor con ellos que es el único prácticamente que tenemos como podemos convertir ese punto de dolor en un punto de de placer en probablemente el proyecto más aburrido que puedas hacer en diseño que es una factura vale lo que hacemos es súper sencillo diseñamos una interfaz vale en el que el círculo negro es lo que te has gastado el círculo del color es cuánto te queda vale cuando vas llamando o vas mandando más mensajes el círculo negro va creciendo vale hasta que te quedas sin datos o te quedas sin voz en el momento que el círculo negro lo cumple todo cubre todo lo que puedes hacer inmediatamente es comprar comprar más vale si ponéis el vídeo si no 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 Legenda Adriana Zanotto 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 New partners Legenda Adriana Zanotto 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 Newash Networks Legenda Adriana Zanotto 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 which is actually in your data center in this market. Legenda Adriana Zanotto We looked at the and in the world 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 and 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 the same security and the world 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 and all and the world 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 and the world